Evilásio. Evilásio. Você é pastor há quanto tempo? 14 anos, bispo. 14 anos de pastor. Agora, Evilásio, você passou por uma situação difícil na sua vida. O que aconteceu? A minha esposa estava fazendo um acompanhamento médico por conta de uma infecção urinária. Agravou ao ponto de precisar internar. Geralmente com 10 dias a pessoa volta para casa recuperada. Só que no caso dela, há 10 dias de internação no hospital, ela contraiu uma bactéria hospitalar. Veio a começar a ter problemas mentais, sem discernir onde estava, com quem estava, ao ponto de ir às pressas para a UTI. Chegando na UTI, ela broncoaspirou, pulmão infeccionou e dali só veio piorando. Só piorando. Aquilo ali, aquela ali é a sua esposa? Sim, senhor. Né? E isso no meio aí é o quê? Essa mala aí? Essa caixa de, essa mala de remédios, bispo, foi após ela levantar do coma, fazer 4 quimioterapias, ela ficou tomando 30 horários de remédio. O dia só tem 24 horas, ela tinha 30 horários de medicação. Quando ela saiu da UTI e fez as 4 quimioterapias, eu acreditava que ela iria já voltar bem, pelo menos com algumas debilidades mais conscientes. Ela saiu do coma, mas veio sem memória. Não me reconhecia, não reconhecia os pais, não andava e ali a minha vida foi só, a minha vida conjugal foi só decaindo. Um ano cuidando dela como criança, mas não podia nem chamar de minha esposa. Essa foto aí que ela tá em pé, ela tava, ela te reconhecia, não? Não, eu mostrava pra ela o álbum de casamento, falava que eu era o esposo dela. Porque ela não falava, ela fazia sinais e gestos e mandava se afastar dela. E ali... Ela não falava? Ela não falava, ela ficou um ano sem fala, bispo. Tem pessoas que falam assim, ah, você fala demais, seria bom que você calasse a boca. Eu nunca pedi pra minha esposa calar a boca, ela ficou sem fala há mais de um ano. Querendo reconhecer, querendo conversar, querendo dividir minha vida com ela e não podia. Eu ia pra igreja, orava nas pessoas durante o dia, via gente sendo curado e eu voltava pra ficar no hospital com ela. Nove meses eu fiquei no hospital dormindo todas as noites ao lado dela. Dormindo não, passando a noite. E dia que ela saiu do hospital, que foi melhorando, que parou de usar fraldas, parou de usar a sonda. Eu acreditava, não, agora graças a Deus vai dar certo. Mas foi aí que só piorou. Só piorou ao ponto dela voltar pra UTI de novo. E nessa condição, além da bactéria que já vinha se reincidir, a inflamação do cérebro voltou com mais força. Ela chegou a tomar um antibiótico de último grau. E nessa condição, chegou o dia que a junta médica do plano de saúde, chegou o dia de que a plantonista da UTI me ligou e falou, vem aqui rápido. E quando eu cheguei lá, que encontrei todo aquele aparato médico e olhando a sinalização das máquinas, eu já decifrei nas máquinas ali que a vida dela já tinha acabado. Porque ela estava tomando adrenalina na veia, o coração continuava pulsando e a pressão dela estava só caindo. As máquinas apitavam, eu via ela tomando alto grau de oxigênio, 100% de oxigênio e a saturação dela não chegava a 90%, correndo risco de convulsionar a qualquer momento. E a médica chegar para mim e dizer, olha, eu já fiz de tudo, tudo que tem na medicina para ser feito pela tua esposa, a gente fez. A gente não está te dando essa notícia agora não, estamos tentando três dias. Quem toma esse antibiótico tem uma resposta em 24 horas, tem 72 horas que a tua esposa não dá um resultado só caindo. E naquela hora foi que onde eu ouvi a voz de Deus, fali e ouvi que eu estava sozinho de verdade. Os médicos não podiam mais nada, amigos, orações, naquele momento nada podia resolver, Deus falou para mim, só tem uma chance. Eu falei para a médica, olha, me dá só mais uma chance. Falei para ela, olha, eu reconheço o seu trabalho, eu sei do que vocês são capazes, mas me dá só, só é uma chance. Eu não sei o dia que vocês escolheram o material, o dia que vocês tiraram o material do exame dela, mas por favor, colhe só mais essa vez. Só mais essa vez. E naquela hora ali a plantonista falou para mim, olha, em respeito a sua dor, a gente não faz isso. Ninguém no hospital faz isso, porque nós sabemos do que estamos fazendo. Mas em respeito a sua dor, a gente vamos fazer o que você está pedindo. E ali eu fui direto, bispo, para agir a fé como nunca tinha feito. Eu já vi que eu já estava sozinho com a medicina, não podia fazer mais nada. Olha, o que eu tinha que fazer agora era só eu e Deus. Fui para casa, peguei tudo o que era dela, tudo. Peguei vestes, as que eram de mais valor, peguei sapatos, câmera fotográfica, as coisas que eu tinha dado de presente para ela, de aniversário, casamento, microcista e celular, peguei tudo. Peguei terno meu, peguei sapato, celular, vendi aquilo, peguei minha ajuda de custo, peguei a alimentação da família e coloquei tudo no altar. Eu falei, meu Deus, agora é eu e o senhor, porque se o senhor não descer aqui, acabou. Mas eu tenho certeza do que o senhor é capaz. E naquele dia eu passei aquele restante do outro dia, depois de fazer tudo, o hospital ligou para mim de novo. O diabo queria falar para mim, acabou, não tem mais jeito. Você vai lá só para poder reconhecer ela e tirar ela da UTI. E naquele dia, quando eu cheguei no hospital, aí eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. E a médica falou, eu não sei o que foi que te aconteceu, não sei o que foi que aconteceu com ela, mas dessa madrugada para cá, os sinais dela têm voltado, a vida dela está normalizando. A gente tiramos o problema da hipertensão dela, não está mais com adrenalina, noradrenalina na veia, já está respirando melhor sem oxigênio, a gente já está vendo dias de poder dar alta para ela. Naquele dia, naquele momento ali, foi a minha segunda maior alegria da vida. A primeira é o Espírito Santo, mas depois que eu tive aquela experiência com Deus, ela saiu da UTI naquela semana, dois anos e meio que ela ficou em tratamento para sair do respirador, para sair, para poder voltar a andar, reconhecer. Em 15 dias, ela estava em casa, sem sonda de alimentação, sem aparelho respiratório e esboçando fala. Agora, mostra de novo a foto, está aqui, ela estava assim, ali mostra ela na cama, mostra também os remédios, ela tomava isso tudo de remédio. Aquilo ali é só 30%, bispo, foi quando a gente começou a juntar para contar o testemunho, se fosse para juntar tudo, seria três malas daquela. E cadê ela? Graças a Deus, está aqui. Graças ao sacrifício. Qual o seu nome? Graciele. Você não lembra nada disso? Não, não lembro nada disso. Você não lembra que você estava assim? Mostra a foto dela. Não, se ele não tivesse tirado as fotos e me contado, eu não saberia. Hoje você está bem, sente nada? Estou bem, não sinto nada, graças a Deus. Sequela nenhuma? Sequela nenhuma. Amém. Isso é a fogueira santa de Israel. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. Amém. Amém.